Música 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 Bom dia, vamos lá. 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 A company que criou uma animação, ele criou o logo. E ele falou que não era muito feliz. Quando ela esteja aqui, ele criou o livro. Ele ficou muito feliz, ele ficou feliz. Ele falou que o tv, ele queria falar com ela, mas ela não sabia que ele ia falar com ela. Ele era Alex Nare Ele foi Estado ICT e PSF Ele foi a organização do mundo Quando ele fez isso, ele perguntou na casa Ele falou que você não falou nada Não tem nada Então, mas mesmo que a gente vê Uma questão é 젖amento É o que ela faz isso Comimenta a тысячa pessoas? A gente tem que fazer isso É como se transformasse a minha família. É como se transformasse a minha família. Essa é a minha família. Eu tive uma família, mas quando eu sou uma família, eu lembro que ela estava na minha família. Nós somos de um ano de 18, 19, 19, e eu toro como quando quando eu mei para a minha família, meu irmão, tenho um filho de escritura, meu irmão, eu toro quando casa na minha família. Exatamente. Então, eu já falei sobre essa doença. Esses são lindos. Muitos são lindos. Então, eu falei sobre a pele que eu fiz numa pelea. qo ela não tem maraca, porque ela não tem maraca. Selo que eu fiz na pelea muitas vezes, eu chava mais tarde para a pelea. Eu te chamo de mulher. E eu te chamo de guerreiro dos três, talvez. Eu sou me chamar de mulher. Então, ele fez isso, e ela estava dizendo que ia igualar o que ficava. Esse cara disse, pois aguardava o modelo Sony, alguém estava perguntando. Não fez isso, mas ela não pisou essa saída. Não fez isso, mas ela também viu o projeto que era livre. E ela se tornou para fazer a minha vida. É muito важно. Não dá um problema, é muito difícil. Foi demais quando ela costura a dismissed senhores. Elaacleou que não singing as unidades da kak olsun, tudo bem, eladera naPRESS, ela tinha nenorizura no hospital. Não, nós, a ela vai muteda, a vier miléis da raina. Você sabe que é sua pobreza. eles olham pra mim. Eles olham, eles olham para mim. Eles olham para mim, eles olham para mim. Eles olham para mim, eles olham para mim. Eu vi uma opção e eu não fiz a minha vida, eu vi uma opção e a gente se sentaria bem. Eles olham a minha vida e a minha vida. E o meu filho se sentar e ver com o meu filho de nós. Então, eu disse, eu disse, V4 Images. Jean-Pierre Mazzimaka. Jean-Pierre Mazzimaka. Eu disse, meu partner, meu director. Ele disse, 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 Eu não sei o que tem, mas a gente nesse ponto não se lhe terms. Eu agora costumo usarei a minha filha, a minha filha, o meu café. Não sei se lhe exchange para minha vida. Você não pode fazer isso também. Eu aprendi que, primeiro, que a gente já aprendeu a piacermão. Não, 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 não. E aí, vamos lá. Amém. Eles vão te dizer que eles vão te ajudar na Pinotel. Além disso, eles vão te ajudar. Para fazer isso, exatamente. Sobre isso, eles vão te ajudar. Porém, estarem eles vão te ajudar. Quero dizer que temos que cada vez que estamos lidando com todos os vídeos. Todos os vídeos. Todos os vídeos, eles têm um comentário sobre muitos vídeos e outros vídeos que também estão se movendo. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Então, como se trata de um problema, o que é a mental health? Então, a gente já está falando de mental health. Então, a gente está falando de um psicologia, a gente está falando de um problema, mas não é como se trata de um problema, mas não é como se trata de um problema. Muito bom. 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 Obrigado. Eu sei que isso não é uma situação que eu vou ver, é uma pessoa que eu vou ver. Máfaranga, ali kubundi entansio yambe, nabugou, nabugara Máfaranga. Nogushira mwikorugua, uamurilo ufitemuri uowi. Donk, umu nunakareke uamurila ufitemuri uwe mguzime. Kubera ko, umusi uzaka uga kongoribinu. Uzunvu motiba uishimi. Nabarona abgira, maba nubadukulichira, uko ururujendor guanji. Uwa bizitama uwa m primeru urabi. Chachinu wa kuuntima uwa kumunara. Mba. Uwa zwa 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 zwa. Chachinu wa bu ne excusi zwa kureka. Ariko brana abu tirek tchiguma. Tchiguma o kama kukunara. Chachinu wa izi zwa kutaji kwa ku, kwa ku, wa šit, kukure, kukure, yito. So hafuga ni ni ki tuna gira bratokulichira. Duk or isha jorurujiru ba de babra sho kandisibyose. Ku zase sandrini ni dien shi tanya. No kukutare kuru nzozi. O que é isso? Como como a minha esposa se envolve uma esposa, como os pais estão tentando. Como quando eu fui ligar por que a minha esposa sempre fia tal coisa. Eu me lembro. Eu faço uma esposa. Eu já fiz uma esposa. Eu me coloco a minha esposa. Eu já estou falando em mimar, minha esposa não fala. Eu falo em mimar que a minha esposa se não faz. Mas é assim que eu falo com a minha esposa, Não, não, não. Já aria-te aria. Aria-te 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 aria. Você precisará de falar com a pessoaadora. Você não pode dizer que alguém tinha nada. Você que fizesse a vocês em casa. Ute aria-te. E aria-te aria-te aria. Eu vou fazer uma palavra que eu não comecei. Eu vou fazer um grande sábado. Você vê? Essa é aria-te. e você fala, por que tu não goste de você? Sim, você falando sobre a alma, você não pode fazer nada. Mas você não pode falar o mais que um... Das mag Bruce, que você não é um grande, se pronuncia o que você disse. Isso que eu fiz, eu sei que você faz isso. Mas se dice que ele faz um grande, seja um grande, ele vem do que fazer. Isso é um grande, o que você está falando para a mí? E esse é o pessoal que eu gostei de fazer com eles e eu vou conseguir hoje. Eu vou conseguir o mesmo que eu sofrapom e agradecer a todas as coisas. Eu vou conseguir bater em tenho que viver com conteúdo e a gente vai conseguir algum conteúdo. Eu vou conseguir com o produto. Eu vou conseguir jogar o produto, com o produto, com o produto e todo o produto. A gente não vai voltar. No livro é que eu acho que aquilo realmente é claro. O livro é o livro que é um livro. O livro é que o livro é e o livro. Tem que ter uma vez que eu respondo. Então, a gente tem que fazer isso. masっと preocupação para a comissão. Nós somos muito importantes, então é tudo bem, dentro da música do Rio Grande. Temもし que a gente nos conhece, nos exemplos, a gente também nos conheceu, nós nos conhecemos, a gente nos conhece, a gente nos conhece. A gente nos conhece em Youtube. Vamos lá? E nos conhecemos mais da minha ideia. Eles são muito bons. Eu não sei. A gente não conhece o que foi feito. Eu não sei. Eu estou precisando de uma faculdade porque ficou bem diferente. Não, não, não. 2020 foi apenas... Ok. Let me just say, it was just what it was. Mas quando eu tenho um ato, eu não tenho ato, não tenho ato. Eu estou fazendo uma situação de ato que não tenho ato. Mas eu não tenho ato como eu tenho ato que eu não tenho ato, eu tenho ato como eu tive ato, eu tenho ato como uma coisa que eu tenho ato. Porque eu tenho ato onde temos que ter a vida, eu tenho ato tudo. Eu tenho ato que há o trabalho. efe, de como cristões ventanas. Mas quem precisa повторir dada em tremendous vida, nem o signo. Eles ك chamem do mundo do slow da vida. Eles entendem que na verdade desse mundo constrói. Ela é sustentável, mas que não tin hebben de reissertado passado. Covid é no est o que eu quero falar isso Eu quero que essa coisa ou a mulher Covid é blue Ok kimandel Não, 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 não. Hum! A gente está aprendendo a entender como? É o que mesmo? Nós temos que mudar nossos hindus. A gente tem que entender melhor tios. Outro Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.